Oi minha gente, hoje eu trouxe para vocês uma história que eu adoro, uma história que eu tenho certeza que vai chegar no coração de vocês, feche os olhos, consente-se porque a história vai começar e eu escolhi fazer uma leitura para você melhor aproveitar, olha só, A Gralha Gralhosa é um livro que foi escrito por uma pessoa muito querida, Ana Carolina Lemos, que é uma grande contadora de histórias, é uma autora daqui de Pernambuco e foi publicado pela editora Ciranda Cultural, A Carol gentilmente cedeu o direito para a gente ler aqui para vocês, as ilustrações são da Juliana Basile e é uma história linda que eu tenho certeza que vocês vão adorar Gralha Gralhosa Era uma vez uma gralha, por fora se parecia com todas as gralhas do mundo, por dentro guardava um sonho gigantesco, não sabia como fazer, mas desejava ser uma gralha famosa cantar nas rodas, cantar nas rodas, cantar nas rodas, cantar nas rodas de todas as florestas, se exibir, fazer festa Nome de artista já tinha, Gralha Gralhosa Olhava no espelho, virava de um lado, virava para o outro e dizia Ah, Gralha Gralhosa, você ainda vai ser muito, muito famosa Rege a lenda que todas as gralhas são estridentes, espalhafatosas e seu tom é alto e áspero, mas nada disso impedia Gralhosa de acreditar O tempo passou, como passa em todo lugar, e entre as árvores e ensaios, Gralhosa continuava a sonhar Um dia chegou até a sua floresta um panfleto que dizia O coral dos magníficos e afinadíssimos pássaros afinados abre seleção para três vagas Para participar é preciso ter asas, preencher a ficha e comparecer ao tempo de três dias Boa sorte, regente Curió O regente Curió era o mais famoso e magnífico coral de pássaros do mundo É a minha grande chance, Gralhosa pensou Pulou o saltitante, contou para toda a sua família Filha, não sonhe, você sabe que não é da nossa espécie nascer com um dom para cantar Você pode ser famosa em qualquer outra profissão Nessa, não dá Sua Gralha-mãe lembrou Mas a Gralha-avó foi firme Neta, sonhe Cada um de nós pode ser o que bem desejar A avó deu asas à neta e foi com ela fazer a inscrição Gralha-gralhosa ficou toda feliz e empolgada Pegou a última senha, esperou o seu momento Respirou fundo Preencheu a ficha Se preparou No dia marcado, compareceu às audições Uma fila enorme de aves crescia entre as árvores Ela era a única Gralha Os outros pássaros olhavam para ela e achavam estranho Gralhosa não ligava Molhava o bico Gargarejava Gargarejava Alongava Suspirava E acreditava O olhar da avó acalmava Antes dos testes O coral do regente Curió fez uma apresentação Linda Afinada Magnífica Esplendorosa Gralha-gralhosa ficou ainda mais certa de sua escolha Seria uma famosa cantura Aprenderia todas as técnicas com o magnífico coral Seu gigantesco sonho seria real A comissão julgadora foi chamando um por um O irapuru verdadeiro Canto de flauta Aplaudido O sabiá laranjeira Canto suave Aplaudido O azulão do sul Canto maravilhoso Aplaudido E assim as horas passaram Entre aplausos, alegrias e cantos Um dia de coração apertado Medo guardado Sorriso Escancarado Todo mundo cantando Finalmente Chamaram a última candidata Quem seria? Vocês já sabem, né? Quando a gralha-gralhosa entrou O espanto foi geral Na ficha ela havia escrito apenas Gralhosa Gralhosa não se intimidou Buscou o mais perfeito sopro Para cantar Mas antes de começar O regente olhou firme para ela E falou Lamento Mas para sua espécie Não há possibilidade nem de tentar Falou alto Pesado Duro Indelicado Falou ali Para todo mundo ouvir Gralhosa Olhou para a avó gralha E valente falou Caro regente curió Desejo ser uma grande cantora Acordei antes do galo Ansiosa em aqui chegar Batalhar por uma vaga Aprender e cantar Não é justo não me deixar tentar Falou gralha toda orgulhosa Aplaudia Silenciosa Um grande alvoroço começou Bentivy anunciou Não basta tentar É preciso saber Ter talento Onde já se viu Uma gralha cantar Disse o sabiá Vá cantar no seu chuveiro Emendou o roxinou Pelo menos poupa o universo Do espalhafatoso ruído Da sua espécie Lágrima de gralha Todo mundo viu Muda Cabisbaixa Triste Calada Apesar da sua fama De canto estidente Nunca tinha visto A vergonha tão de frente Se escondeu Atrás de suas asas O concurso Foi uma grande decepção Voltou de asas Asas dadas com a avó O silêncio Acolhia as duas Decepcionada Gralhosa Caminhava Mas em todo lugar Sempre tem um olhar atencioso E foi esse olhar Que sentiu o esforço E a coragem Que a gralha gralhosa Tinha feito para estar ali Era o colibri Pequeno Atento Incapaz De malquerência Dotado de extrema paciência E agilidade De canto suave De canto suave Ele resolveu ir atrás da gralha Foi dizer a ela Que ela precisa ouvir os sonhos E batalhar por eles Que não deveria ligar Para os insultos que ouvia E nem parar de acreditar Todos os dias Virei ensinar canto A você Disse o colibri De repente Gralhosa Respirou fundo Recuperou seu sorriso preferido E aceitou No dia seguinte Ali estava o colibri No começo foi difícil Espalhar fatosos ruídos Toda a floresta Com algodão Nos ouvidos A mãe gralha aconselhava Desista filha E a avó emendava A avó emendava Insista minha neta Você ainda será feliz Nessa descoberta Entre o sol e a lua Gralha gralhosa Seguia firme com os exercícios Dormia Sonhava Acordava com vontade De aprender E aprender O tempo passou Como passa em todo lugar No meio do caminho Ela quase desistiu Mas o tempo foi justo E ajudou O colibri era sábio Apontava os caminhos certos Os algodões dos ouvidos Foram aos poucos Diminuindo Até que um dia Ninguém mais precisou usar Havia harmonia em seu cantar Entre a primavera E o inverno Gralhosa foi descobrindo Seu talento Num dia azul O colibri falou Você está pronta Pronta para mostrar ao mundo O seu desejo mais profundo Colibri anunciou a apresentação Aos quatro ventos Venham todos ouvir o canto Das descobertas maravilhosas Com a fabulosa Grália Gralhosa Gralhosa era pura alegria Dentro dela Mal cabia tanta felicidade A mãe Grália Abraçou a filha Com afeto e segredor Filha Nunca falei Mas também guardo Bem guardado O sonho de ser cantora Ela abraçou a mãe Com carinho E sorriu Um sorriso Que dizia Tente Tempos depois Grália Gralhosa Recebeu o convite Para morar em Paris E aprimorar o seu canto E o tempo passou Como passa Em todo lugar Grália Gralhosa Cantou por muitos lugares No mundo todo Por onde passava Era aplaudida Ovacionada A fabulosa Grália Gralhosa Em uma de suas apresentações Um pássaro Assistia a tudo Muito atento Trazia com ele Um pequeno ramalite Ao final Foi até o camarim Trazia também Um abraço bonito Arrependido Entregou o ramalite Abraçou Gralhosa Sem pressa E partiu Ela o reconheceu Abraço Retribuiu Era o regente Curiou Entre Grália Gralhosa E o colibri Uma linda amizade surgiu Quase nunca Ele podia ir Às suas apresentações Colibri Deixou o coral E passou A dedicar Seu tempo À descoberta De novos talentos Sua nova aluna A Grália Mãe De cada lugar Onde se apresenta Gralhosa Lhe envia Um bonito postal E sempre escreve No verso Cada um De nós Pode ser O que bem desejar Grália Gralhosa A Grália Gralhosa De Ana Carolina Lemos E Juliana Basile Publicado pela Ciranda Cultural Tchau, tchau 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 Tchau